E você sabe, né? Criança é meu forte, né? Tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda, Gabriela, né? Obrigada, Gabriela. Gabriela, ai, tá quentinha, não dá, Gabriela? Eu já chego aqui, já fico com frio, já. Gabriela, me conta como é que surgiu na tua vida trabalhar com a moda infantil? A moda infantil, gente, é como vocês estavam falando, né? É uma coisa que deixa qualquer um maluco, né? Imagino. Com a Ema, Ema. Assim, não, porque a gente tem essa possibilidade de trazer o lúdico, de trazer as estampas muito coloridas, coisas muito coloridas. Isso que é o primordial da Ema, Ema. A gente trabalha com estampas de animais, da fauna, da flora brasileira. Então, isso é muito importante, sempre com a aquarela. Ai, que legal. Então, quando vocês... Não, as crianças estão lindas com as roupas, vocês vão ver como é, assim, tudo muito colorido. É, né? E o mais interessante, Gabriela, Babi, que as crianças, principalmente os menininhos, eles ficam com uma roupinha de homenzinho, cara. Não é, gente. Parece mini adultos, né? É, mini adultos. Parece mini adultos, mas com a ideia de colorir a infância, né? De mostrar que criança é criança. Mas tem como ser estiloso usando as roupas. Eu não gosto muito de colocar roupa, assim, que tire muita característica da criança. Da criança. Eu gosto, assim, por exemplo, vai colocar uma peça que tem um corinho, alguma coisa legal. Mas aí eu já coloco um fio de cabelo colorido, vai a filha. Já coloco uma meiona toda colorida. Porque eu acho que a criança não pode perder a essência dela, né? Não, de forma alguma. E é dessa forma que a Ema Ema trabalha, trazendo sempre isso, trazendo, mostrando que a criança tem que ser criança. Perfeito. Então vamos, vamos ver essas corpuras aqui em ação. Já fiz até story. Tá na sequência aqui, certinho? Tá na sequência aqui. Quer chamar você? Chama você que você sabe mais que eu. Vamos chamar. Vamos lá, bonitão. Entra agora aí o Elias. Cadê o Elias? Ai, meu Deus. Pode entrar, meu amigo. Como é que eles vão se sair, gente? Ai, gente. Tudo não tem nada certo na vida. Ah, eles estavam todos ansiosos. Ai, meu Deus. Oi, Elias. Tudo bem? Que lindo. Olha a roupinha dele. Cuidado pra deixar a escada. Isso. E olha só o estilo do Elias. Isso. Para aqui. Ai, que lindo, gente. Olha lá pra frente, ó. Pra todo mundo ver você, Elias. Olha lá praquele tio ali, ó. Que tá com a máquina fotográfica. Aqui, ó. Olha, a roupinha dele já é de homenzinho, gente. E me fala, como é que foi? Vocês que desenham a coleção? Sim, nós temos os nossos desenvolvedores, né? Que eles desenvolvem a arte na aquarela, no papel, pra depois digitalizar isso e virar a estampa final. Sinto que bacana. Então, por exemplo, essa bermudinha dele foi pintada primeiro a mão. Foi pintada, depois digitalizada, pra poder ir pra um piloto, que a gente chama, né? De uma peça piloto. E essa peça piloto, ela vira depois as nossas peças que vão pras lojas. Que legal. E olha, você vê, ele tá com uma camisa super fofa, que ele pode usar até pro momento que ele vai sair. Sim. Ou pro momento que vai numa festinha ali, vai brincar, né? Num lugar mais chiquezinho assim. Então, dá pra usar. E é confortável, né? Sem tirar o conforto, né? O tecido. Obrigada, Elias. Obrigada, Elias. Pode ir lá. Pode ir lá com o tio ali, ó. Onde tá te chamando. Ele quer ficar, gente. Ele quer ficar. Ai, meu Deus do céu. O tecido, como é que vocês fazem a escolha, assim, por coleção? Como é que funciona? É, o tecido varia muito, né? Do que aquela coleção pede, de que forma que a gente quer apresentar pra criança, trazer isso. Claro, como a gente já falou, trazendo esse conforto, trazendo o que é colorido e trazendo aquilo também que seja muito... dependendo do clima também. Porque também não adianta a gente colocar um tecido que seja muito quente no verão, né? No verão, verdade. Entendi, entendi. Vamos para o segundo. Miguel, cadê ele? Vamos lá. Meu filhinho, gente. Parece comigo. Ai, eu tenho medinho nele lá. Nem sabia que ele ia descer lá. Gente, olha, mão no bolso, gente. Oh, meu Deus. Tem base. Pode descer, meu filho. Miguel, com 25 anos, né? Porque praticamente eles são, né? Assim, olha só o estilo. Me conta um pouquinho como é que foi essa estampa também, linda de gatinho? Sim. O gatinho, gente, vamos falar a verdade. O gatinho é um pet que todo mundo quer ter em casa. É verdade. Então ele é muito popular no nosso país, ele é muito popular entre as crianças também. Não conheço criança que não goste de gato, né? E aí a escolha vai justamente nisso também, pra familiarizar eles com as estampas, com o que eles têm em casa também. Muito legal. Ó, e é legal que você tem um veludo cotelê, mas é uma bermuda que dá pra usar na uma meia-estação. Exatamente. E a gente tá entrando, né? Nessa meia-estação, ainda mais aqui em São Paulo, que o tempo muda toda hora, né? Então é interessante a proposta de todos os dias. Olha, de pose, fazendo pose. Manda beijo. Quantos anos você tem, Miguel? Cinco. Cinco. Manda beijo, senhora. Muito, muito mocinho. Ah, vai ver. Obrigada, Miguel. Obrigado, Miguel. Pode ir ali contigo, ó. Pode ir pra lá. Isso. Agora nós vamos receber o nosso jovem Arthur. Cadê ele? O Arthur. Pode vir. Ah, não, gente. Olha esse ruizinho. Que lindo. Olha. Vem pra cá, Arthur. Pode descer. Cuidado com a escada. Opa. Vem, vem. Vem aqui na frente pra todo mundo ver você. Olha lá pro tio lá. Tá com vergonha? Que lindo. Pode parar aqui. Isso. Olha ali. Aê. Que blusa linda, Gabriela. Você usaria uma blusa dessa? Com certeza. Não, é linda. Não, é só pra criança mesmo. Mas vocês viram, né, que tem esse estilo e tem toda essa escolha dos animais e de deixar uma coisa que tá na moda, né? A criança, ela pode ser criança estando na moda. Que lindo. Nossa, eu super amei. E valorizou muito o estilo dele. Ele valorizou, né, as cores também, combinando aí com o tom de pele, com o tom de cabelo, que eu acho que é super legal na hora de vestir. Agora, só uma pergunta que eu quero fazer pra Babi e pra Gabriela. É, como fazer as crianças vestirem uma roupa que você bateu a olho e fala assim, ah, eu achei bonita pra minha filha essa roupa. Com vencimento. Com vencimento. Todas as roupas que você escolhe, todas as roupas que você escolhe pra sua filha, elas querem vestir ou chegando na hora, elas não querem, mamãe. É, muita negociação. Elas têm esse discernimento de não querer botar aquela roupa. Eu tenho filhos, mas assim, eu tenho essa experiência com as minhas primas, sabe? Mas eu vejo muito que a criança acaba sendo, né, Babi, o espelho, se espelhando nos pais, se espelhando nas primas, né? Total. Então elas já vêm mais ou menos, ah, a filha de uma amiga fala, ah, eu tenho esse estilo, eu comprei porque é do meu estilo. Então isso é muito importante também. É, a Luísa também, eu já tenho, ela meio que faz, ela que influencia as meninas, assim, ela tem esse poder, assim. E aí eu falo, meu Deus do céu, Luísa. Mas ela consegue, ela veste o que você faz? Não, ela se veste super bem. Só que às vezes a gente briga. Não, a gente, às vezes, eu entro no debate com ela, assim, viu? Vamos lá, mais uma. Nós vamos receber, agora vamos receber a Alice. As duas, vamos lá. Alice e a Gabi, a Alice e a Gabi. Ah, me achará. Alice e a Bárbara. Quem é a Alice? Levanta a mão. Alice e a Bárbara é a pequenininha. Alice é minha filha. É que eu botei em trança, Gabi. Pode ser, vem pra cá, meninas. Cuidado, Bárbara. Gente, que linda. Vem devagarzinho, para aqui na frente pra gente ver vocês. Ai, que gente, que coisa linda. E são duas propostas totalmente diferentes, mas que vai totalmente com a idade delas, né? Alice, vira, vira, vira a Gabi. Bárbara, vira lá pra todo mundo ver você. Isso. Alice, vira, é... Isso. Ajuda ela, Renato. Ajuda as meninas. Porque as meninas estão mais tímidas que os meninos, né? Isso, olhando ali pra câmera, assim, ó. Os meninos vieram mais assim. Deixa o seu cabelo bem soltinho, assim, ó. Ai, gente, olha que maravilhosas. Isso, olha que linda. Que elas estão... É, entra nas cores, cores muito vibrantes. Uma proposta, como eu disse, com babados, a outra um vestido mais liso, mas que tem essa estampa incrível, né? Com sempre animaizinhos, frutas, bem tropical. É, e a criançada ama. As mães amam, a criançada ama, entra na loja já... Eu mesmo? Já vai que vai. Não, eu já dei. Esse daqui que a Alice tá usando, meu Deus do céu, até eu usaria. Tem que fazer alguma coisa depois, mamãe e filhinha, porque ó... É, tá certo. Ah, verdade. Obrigada, menina. Obrigada, Alice. Obrigada, Bárbara. Estamos arrasadas. Agora a Gabi. Vamos a Gabi. Olha que linda. Ai, que linda. Gabi, irmã da Bárbara, não? Não. Nossa, elas se parecem, né? É verdade. Nossa, muito legal. Vem pra cá, Gabi, pra gente ver você. Bem linda. Qual que é o nome? Olha. É... É sandalinha? Qual que é o nome? Rasteirinha. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso, não vai aparecer. Não vou errar aqui, não. Não vou errar, não. É rasteirinha? Rasteirinha. Ah, e esse vestido, gente... Menina, mas que coisa mais linda. Sou encantada. E dá pra perceber, né, que ele é pintado à mão. Dá. Então, assim, é isso que é muito bonito também nas peças. É. Porque ela faz... Tem essa visão também de que, gente, é criança. Criança ama pintar. Quem nunca gostou, né, de brincar com lápis de cor. É. Isso também, essa proposta, traz totalmente nas nossas peças. A mamãe babando ali. E a mamãe com o sorriso até lá em cima. Não, Gabi, você é lindíssima. Perfeita, com todo respeito. Dá mais uma voltinha pra gente ver você. A mamãe tá chorando. Mas tá linda. É isso. A Gabi é influencer, inclusive. É influencer? Eu tava batendo um papo com ela. Ela é influencer. Ai, que linda. Ela tem quantos anos? Ela tem, Gabi, quantos anos você tem mesmo? 10? 10 anos. Legal. Muito linda, Gabi. Amei, amei o vestido. Ai, segue ela no Instagram, tá? Qual que é o seu Instagram? Arroba. Gabi Palácio. Palácio, tá certo? Palácio. Oficial. Tá bom? Dado o recado. Obrigada. Que linda. Ai, gente, queria ser tudo de bom. É bem solta ela, né? Elas se divertem, né? Acabou? Tem mais. Daqui a pouquinho tem mais? Daqui a pouquinho? Já foi? Já foi? Ah, que pena. A gente queria mais. Você tava tão gostoso, tão legal. Tão bom, né? Muito bom. No final, a gente chama todo mundo aqui, tá bom, gente? Já fica ligadinho aí que a gente ama vocês. E, Gabi, Gabriela, como é que tá a tendência pro ramo da roupagem infantil pra 2023? Vocês vêm com alguma coisa nova? Como é que tá? A Emma, né? Ela traz uma proposta muito dela, né? A marca em si, ela já traz uma proposta totalmente diferente. Então, a gente vai seguir essas tendências todas da moda que estão aparecendo. Vocês viram que tem muita cor. A gente tá entrando em meia-estação, mas tem muita cor nas peças. E sempre trazendo essa brasilidade pras peças, né? Isso que a gente acha extremamente importante. E, claro, uma das nossas, dos nossos, do nosso objetivo é mostrar mesmo esse amor materno nas peças. Porque a Emma em si, ela... Por que Emma, Emma? Então, são dois Emas, né? Emma com H e o Emma sem H. O Emma com H, ele traz as iniciais das proprietárias da loja, né? Dos proprietários da loja. E aí, faz uma referência também à Emma, o animal Emma, né? O animal mesmo. Olha! É, que a Emma, ela é um animal que é a ave mais pesada, né? Do Brasil. E ela também tem isso de estar sempre com os filhotes. Ela tá sempre cuidando de vários filhotes. Então, ela divide o amor dela com todos igual, né? Igualmente, como toda mãe faz. E a ideia é justamente passar isso. Que a gente gosta de todo mundo igual, tem lugar pra todo mundo, o amor é o mesmo. E, claro, sempre cuidando de cada um individualmente também. Legal. E é aquilo, né? Se alguém for falar mal da sua roupa, você vira e fala, Emma, Emma, cada um. Cada um. A gente usa muito isso, porque é muito comum, né? Que as pessoas falem, Emma, 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 cada um. É, virou um jargão, né? E aí, esse jargão a gente utiliza muito nas nossas redes. Que legal. Nas nossas peças, né? Muito inteligente, né? É um nome muito criativo. Muito top, demais. E essa tendência nova que vocês estão trazendo pro infantil, vem algo mais novo ainda também pro lado masculino, das crianças? Olha, tem várias novidades por aí, viu? Assim, isso é uma prévia do que a gente dá na nossa coleção, mas tem muita coisa. A criança, o que é lúdico, né? Trabalhar com criança sempre tá mudando tudo muito rápido. Então, a novidade nunca para. É, a gente lança uma coleção, daqui a pouco já tem outra novidade, já tem outra ideia. Como tudo é feito à mão, então a criatividade é o que mais tem dentro da Emma, Emma. Quanto tempo demora pra você montar uma coleção e lançar essa coleção? Olha, eu não sei te dizer certinho quanto tempo, porque depende muito da aquarela, depende do desenho, porque depois a gente vai digitalizar isso, aí vai passar pra peça. Tem todo um processo, né? Pra até chegar na peça final. Ah, então... Ah, deve ser uns seis meses, né? Deve ser um tempinho aí, né? É um tempinho. Seis meses, um ano, mais ou menos. Você, 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 você falou que tem mais pessoas que trabalham com você, tem mais sócios? Sim, tem, mas a empresa é de Goiás, de Goiânia, assim, da nossa capital do sertanejo. E aí, eu fico aqui em São Paulo, a gente representando, represento a marca aqui em São Paulo, mas a fábrica é fabricação própria, com peças exclusivas, a exclusividade toda é em Goiânia. Gente, que bacana! Que legal! E vocês têm aí... Você que era aqui em São Paulo. É, e vocês têm a pretensão aí de expandir o Brasil afora? Ah, com certeza, né? A gente entrega já, a gente já trabalha com todo o Brasil, já faz entregas no Brasil todo. Legal! Então, é chegar cada vez mais, as pessoas estão super convidadas pra conhecer a nossa marca, conhecer as nossas peças. A gente tem o Instagram e isso tudo, com certeza, é chegar aí cada vez mais na casa das pessoas. E dá pra comprar online? Vocês vendem pra pessoa física ou só... Sim, não, dá pra comprar online, sim, dá pra comprar online, sim. Então, se a mamãe gostou de alguma peça, que fala, eu quero comprar, ela pode entrar. Pode entrar e comprar. E fazer já a sua compra. Isso. Vamos chamar eles de novo? Vamos chamar. Porque eles estão ali alvoroçados. Vamos deixar eles fazer bagunça aqui? Meninos, meninos e meninas. Elias, cadê o Elias? Vem Elias, aqui, ó. Vem o Elias, o Miguel. Puxa a fila aí, Elias. O Arthur. O Miguel, Arthur, Alice, a Bárbara e a Gabi. Gabi. Olha lá, fiquem paradinhos aqui, ó. Estátua, olha lá pra frente. Aê, olha só que lindos, gente. Vamos brincar de morto ou vivo? Uma parte, né? Isso é só uma parte da coleção. Isso, gente, que linda. Nossa, lindos, maravilhosos demais. Vocês estão vendo aí, gente, que pra todos os tamanhos, trabalha qual a numeração? Até os 12 anos. Ah, isso que eu ia te perguntar. A gente trabalha até os 12 anos, porque a gente, o foco mesmo é o infantil. Mas do zero ao 12? Ao 12, isso. Então tem pra bebezinho também. Também. Tem pra todas as idades, de todos os estilos, de todos os gostos. É isso que a gente quer trazer, essa pluralidade, né? Que a gente tem no nosso país, passando pras roupas e pras crianças. Então esse divisor de cores vai até os 12 anos? Sim, até os 12 anos. Ah, legal. E aí, vocês gostaram, criançada, das roupas? Sim. É? Ah, eu acho que vocês deveriam ganhar essas roupas aí, não sei, né? Eu acho, eu acho. A Gabi é esperta, né? Os meninos são ótimos, né? Eles não estão nem aí, né? Os meninos são tipo assim. Eles estão curtindo o momento. Vamos perguntar, vamos perguntar, Gabi? Vamos perguntar. Elias. Aqui, ó, pega o microfone. Ah, é verdade. Pergunta pra eles. Tá ligadinho aqui? Tá ligado aqui? Tá. Vamos lá. Tá ligado. Vamos perguntar aqui, ó. Vamos mexer com eles. Elias, você gostou da roupa? Sim. Você quer a roupa? Uhum. Quantos anos você tem? Cinco. Cinco. Você é muito bonito, sabia? Vem pra cá também, Gabi. Não? Você é bonito. Olha isso, gente. Ele tá falando que eu não sou bonito, não. Ah, meu Deus. Se ele não é bonito, nós estamos lascados. Estão lascados, então. É, que olha que coisinha mais fofa. Vamos também perguntar pro Miguel. Miguel, tudo bem? Sim. Quanto anos você tem? Cinco. Você gostou da roupa? Sim. Você quer a roupa? Sim. Quem não quer, né? Quem não quer, né? Quem não quer. Olha a dona aqui, ó. Tem que pedir pra ela. Agora vamos perguntar, Babi. Eu vou perguntar o último parto e você pergunta pra as meninas. Deixa eu só perguntar uma coisa pro Miguel. O Miguel? O que você aprontou aqui nessa testa, Miguel? Nada. Nada? Tia Gato, machucou aqui, ó. Você caiu? O pai dele falou pra mim, eu esqueci agora o que que é. É, aprontou. Com certeza aprontou, né? Ele fica assim, ó, mexendo assim, botando a mão no rosto e fica se arranhando. Vamos lá. Agora o Arthur. 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 Meu amiguinho, você é muito bonito, cara. Você tá tímido? Hum... Será que o cachorro, ou eu, o cachorro mordeu a língua, mordeu a língua dele, mordeu a língua dele, mordeu a língua dele. Mordeu não, que tá gritando, tá tudo certo. Tem quantos anos, Arthur? Quanto que você tem? Seis. Seis? Seis? É o maior sozinho. Mas por que que você tem seis e o Elias tem cinco? Porque ele nasceu antes de mim. Ah! Aê! Na verdade, por quê? Eu juro que ele não ia responder isso. Gente, essas crianças tão muito inteligentes, você viu? Quem é ruivo tem mais sorte. Ah! Então quer dizer que você, você é ruivo, você tem mais sorte que todo mundo? Meu irmão também. Ele é ruivo? Meu irmão também, é. Eu vim, vem cá. Vem meu irmão também. Ele vem, será? Meu Deus, é muito lindo. Não, acho que não. Será que vai ou não? Qual que é o nome dele, Arthur? Miguel. Miguel também? Vem, Miguel. Vem aqui pra gente mostrar você bonito. Pega na mãozinha dele lá, traz ele aqui. Vem, vem. Gente, que coisa mais linda. Dá aqui um abraço no tio. Ai, meu Deus. Aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Pegou o garfo. Ih, rapaz. Olha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vamos conversar aqui na gente, ó. Qual que é o seu nome? Seu nome é Miguel. Miguel? Miguel. Ele tem quatro anos. Ele tem quatro? Uhum. Por que que ele tem quatro e você tem seis? Eu nasci ontem. Você nasceu ontem? Uhum. Tá certo, né? Tem cara que nasceu ontem. Você nasceu... Vocês brigam muito? Ai, eu tô caindo aqui, ó. Ai, meu Deus. Ele nasceu... Ele nasceu... Eu sei... Ontem. Ele nasceu ontem. Ele tem cara que nasceu ontem. Agora deixa... Deixa eu perguntar pras meninas agora. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu entrar aqui, ó. Ele tá se jogando aqui em cima de mim. Dá conta aí dos meninos. Dá conta dos meninos. Fica aqui com a gente aqui pra gente ver as meninas. Aliás, menina. Você tem quantos anos, Alice? Seis. Seis anos. Qual que é o que você quer ser quando você crescer? Não vale falar que é grande, hein? A nova Maju Coutinho. A Tito. Aê! Você gosta de fazer o quê? Dançar, cantar... Dançar. Dançar. Bota pra dançar, Babi. Bota pra dançar agora. Você tem vergonha? Ela tem. Ela tem. A carinha dela... Ela ficou meio tímida. Não vou forçar ela a dançar, não. Mas vai pensando aí. Quem sabe eu te peço pra dançar. Levanta pra dançar. Você. Como você chama? Bárbara. Sabia que eu também chamo Bárbara? É o mesmo nome. Sabia? Você é linda assim. As Bárbara são lindas. Quantos anos você tem, Bá? Três. Três. Também chamam você de Babi? Babi? Ou não? Seu apelido? Meu apelido é Babi. E o seu? Não? Não tem? Linda, né, Babi? Linda. Você tava toda espuleta lá. Agora ficou quietinha. Babi. Você vai pra escola já? Não? Não vai ainda? Deve ser pequenininha ainda, né? Mas você é linda. Seus olhos parecem Omar. Meu Deus, essas crianças são lindas. Olha ali, ó. Pra aquela câmera ali. Olha o olhinho da Bárbara. Eu também ia ter esse, mas aí eu errei a fila. E você, né? Que é a nossa artista já, a influencer. É. Me fala um pouquinho, o que você gosta de fazer na internet? Eu gosto de dançar, de dublar. Olha, dublar. Ah, você canta também ou não? Mais de dublagem. Mais dublagem. Com a voz, não. Com a sua própria voz, não. Você não arrisca muito. Não, não arrisco. Só no chuveiro. Só no chuveiro, né? No chuveiro tá permitido, não tem problema. Você tem 10 anos. Sim. É Gabi, né? É o seu nome? Gabi. O que você quer ser quando crescer, Gabi? Eu quero ser atriz e dançarina. Que legal. Só tem artista aqui, não é? Só tem artista aqui hoje. Só tem artista aqui. Gente linda. Olha, e é isso, né? Como é que é pra você lidar com esse público que é tão gostoso? Ah, é maravilhoso, né, Babi? Criança sempre tem uma energia muito alta, deixa a gente sempre feliz. A gente pode estar triste que chega uma criança do nosso lado e não tem jeito. Olha isso. Não é? É o único, né? Uma vibração, né? Eu agora tô do tamanho deles, Gabi, Gabi. Tô do tamanho de vocês, ó. Virei criança. Pra me passar, eles não demoram muito também. Então, sim. Ó, o Renato, pra quem não sabe, ele tem... Quantos anos você tem, Renato? 9, né? Eu tenho 9. 9, eu tenho 10. Você sabia que eu tenho 9? Ela tem 10. Eu tenho 10 também. A gente pode ser da mesma sala da escola. É isso. Todo mundo aqui estuda e tira boa nota. Porque pra ser artista, pra vir na televisão, a regra é... Tem, isso dá. Né? Então, vamos deixar agora eles brincarem um pouquinho. Eu quero, Gabi, te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço quem quiser conhecer a nossa marca, conhecer um pouco mais da Ema Ema. A gente tá super à disposição pra conversar com vocês. Passa pra gente os seus contatos, por favor. Eu vou pegar o Instagram, gente, porque... Ah, vai pegar a colinha. Vou pegar a colinha. Tá permitido, não tem problema. Vou pegar a colinha aqui do Instagram. Já deve estar passando aqui embaixo, mas... É, já tem. Já tem os créditos, né? Vou passar pra vocês. Vamos dar a última desfiladinha aqui? Eu vou te desfilar. Vamos desfilar? Então, ó, fazem assim, ó. Vocês vão andando bem bonitinho aqui, ó. E para ali pertinho da escada, pode ser? Então vai, um de cada vez. Fala de lá, de lá. Começa de lá, começa de lá. De lá, vai, de lá. Com a música mais legal, hein, do Patati Patatá. Pode vir, pode vir. Vem, pode vir. Dá um desfiladinha lá. Vem, Miguel, vem, Arthur. Vem também as meninas ali. Se você quer brincar, é pro Patatá. A Bá cansou, a Bá cansou, não tem problema. Se você quer sorrir, brincar, Patati Patatá. Quem conhece essa música, levanta a mão. Gabi, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, Gabi, maravilhoso. Criançada, um beijo grande pra vocês, tá bom? Voltem mais vezes aqui. Vai brincar com o Tio Renato. Brinca de montinho, derruba ele no chão. Vamos brincar com o Tio que esconde? Não, brinca e pega. Vai, eu vou correr. Tio Renato, vai, vai. Tio Renato, vai, vai.